Globalização e cidadania, por Pedro Dallari. Bom dia, professor Pedro Dallari, professor, ainda seguindo a linha das retrospectivas, vamos pensar em dois mil e vinte no mundo. Como você viu esse ano tão esquisito, tão atípico para o mundo inteiro? Dois mil e vinte ficará na história mundial como um ano realmente muito marcante. A disseminação do novo coronavírus e a proliferação da covid-dezenove implicaram em mudanças muito significativas para a grande parte da população. Mudança de rotinas, o isolamento social e a paralisação das viagens e do intercâmbio, por outro lado, a crescente integração virtual. Mesmo com a vacina e a superação da pandemia, há mudanças que ocorreram em dois mil e vinte, que irão permanecer para a vida das pessoas. Quais foram as marcas dominantes deste ano de dois mil e vinte no cenário global? Sem dúvida nenhuma, o impacto da pandemia, mas por outro lado também, o quadro de exclusão social que foi desvelado pela pandemia e que foi afetado ainda mais pela pandemia. A covid-dezenove no mundo já gerou trinta e um milhões de infectados e novecentos e setenta e sete mil mortos conforme os dados do último final de semana. No Brasil são seis milhões e quinhentos mil os contaminados e cento e setenta e seis mil mortes, um número bastante superior ao que representa a população brasileira percentualmente em relação ao globo, mostrando que o número de mortes que poderia ter sido evitado no Brasil é muito significativo. É preciso lembrar que esses números todos são subestimados, tanto os números mundiais como os números no Brasil, pela falta de testagem. E com relação à exclusão social, professor, o que o senhor teria a dizer sobre ela em dois mil e vinte no mundo? No âmbito da exclusão social, a pandemia expôs a desigualdade. Os benefícios da globalização não incluem parcela significativa da sociedade e este quadro que obviamente não foi ocasionado pela pandemia ficou mais exposto pelo quadro da pandemia. No que se refere à pobreza, verificou-se a indicação do reconhecimento de que a fome ainda é um grande problema no mundo. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, são seiscentos e noventa milhões de habitantes do planeta que ainda passam fome, três vezes a população brasileira. Isto levou, inclusive, o Prêmio Nobel da Paz de dois mil e vinte a ser concedido justamente ao Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas pelo reconhecimento do trabalho que vem sendo feito por aquele ente diante de um problema que ainda é uma chaga no nosso planeta. Mas também se verificou com muita evidência o quadro de exclusão pela discriminação racial. A violência policial contra negros desencadeou manifestações no mundo todo, inclusive no Brasil, com grande repercussão. A exclusão pela discriminação de gênero. A pandemia acentuou o quadro de fragilidade dos sistemas de proteção às mulheres que representam a maioria dos trabalhadores da área de saúde, justamente os mais atingidos pela covid-dezenove. E a exclusão ficou evidente também para os povos indígenas, já vítimas da degradação ambiental e que se viram ainda mais fragilizados na falta de atendimento à sua saúde. Os imigrantes também foram vítimas muito claras nesse contexto de exclusão social. 2020 é um ano muito difícil, o que deve gerar lições para o futuro da humanidade, ou melhor, que deve gerar lições para que a humanidade possa ter um futuro. Esse foi o professor Pedro Dallari, que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e cidadania, por Pedro Dallari. Ética e política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, nos Estados Unidos, os ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton se ofereceram para tomar a vacina contra o coronavírus em público. Qual a sua análise dessa iniciativa? Penso que a iniciativa de três ex-presidentes americanos vivos, no sentido de tomarem a vacina de público, é uma coisa muito interessante, muito importante, que significa que os chefes de Estado, os representantes da nação em diferentes momentos, partidos diferentes, dois democratas, um republicano, todos eles estão convictos de que a vacinação é confiável e mais que isso é necessária para conseguir criar uma barreira muito forte contra a covid. Então, me parece que essa atitude, como provavelmente em outros países também vai haver a mesma coisa, pessoas que vão mostrar que confiam na saúde, confiam na saúde pública, é exemplar. É bom dizer que alguns especialistas em saúde pública comentam que a vacinação é uma espécie de pacto social, pelo qual toda a sociedade se vacinando, ou quase toda, uma proporção altíssima, perto de 100%, você cria uma barreira que impede a proliferação, até mesmo afetando aqueles que eventualmente não tenham se vacinado, por qualquer razão que seja, por exemplo, não ter acesso à vacina onde moram, etc. Então, existe algo de importante, algo socialmente importante nessa ideia de fazer uma campanha de vacinação, tanto que o Brasil fez isso. Várias, muitas vezes no passado, nós conseguimos vencer a paralisia infantil justamente desse jeito, com grandes vacinações, primeiro a vacina Salk, que era mais complexa, mais complicada, talvez, depois a vacina Sabin, que teve também a curiosidade que o doutor Sabin era casado com uma brasileira e, enfim, com isso a gente acabou praticamente com a poliomielite, também chamada paralisia infantil. Então, as campanhas têm esse efeito de mobilizar a sociedade contra um determinado mal, enfrentá-lo e vencê-lo. E o caso da Covid junta duas, que são dois aspectos muito importantes, por um lado trata-se de uma doença extremamente cruel, embora o número das pessoas que contraem o vírus e que morrem seja menor a proporção do que no caso do ebola, por exemplo, apesar disto, ela teve uma difusão no planeta inteiro, contra a do ebola que ficou mais em alguns cantos da África, né? Então, isso e por outro lado, o fato de que menos de um ano, depois de detectada essa doença, já temos várias vacinas na fase 3, várias vacinas já começando a ser aplicadas, é um avanço científico sem paralelo no passado, claro, dependendo ainda de ser comprovado. No Brasil, o presidente Bolsonaro disse que não poderiam cobrar dele caso a vacina tivesse algum problema ou efeito colateral. Qual a sua análise dessa fala? Bem, se os presidentes americanos deram um exemplo de cidadania, infelizmente o presidente brasileiro fez o contrário, ao dizer que se vacina quem queira, fazer campanha contra a vacina, ao defender algo que não tem nenhuma validação científica como a cloroquina e finalmente ao dizer que se alguém tiver efeito colateral, que pode acontecer sim, caso de uma vacina, mas geralmente são casos muito pouco numerosos, ser comparados com aqueles cuja vida é salva, quer dizer, o saldo favorável é muito positivo, ao dizer tudo isso o presidente da república está mais uma vez combatendo a ciência, combatendo a saúde, combatendo a vida e isso, enfim, é algo que a gente, que nos deixa estupefatos, especialmente aqui numa rádio de uma da melhor universidade brasileira, mas nos deixa muito estupefatos em haver uma campanha assim tão forte contra o conhecimento, contra a ciência e o presidente, em vez de dar um exemplo positivo, como seus colegas norte-americanos, dá um exemplo de indiferença, já atestado em casos anteriores, como quando ele disse que não podia fazer nada, que as pessoas morrem mesmo, que não é coveiro, em suma, acho que o povo brasileiro merece mais empatia, merece mais afeto, merece mais solidariedade. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, como a pandemia tem afetado as micro e pequenas empresas? Então a gente vem finalizando mais um ano, um ano particularmente difícil para pessoas, para empresas e entre as empresas, aquelas que sofreram mais e estão sofrendo os efeitos da pandemia, acabam sendo as micro e pequenas empresas, justamente porque elas têm menor capacidade de absorção de impactos econômicos. Quando você pega uma grande empresa, ela já tem uma situação mais sólida, ela tem mais condições financeiras, mais condições de financiamento, o que não é o mesmo cenário quando a gente pensa em micro e pequenas empresas. Então elas acabam sentindo mais os impactos da Covid-19 que têm impactado o desempenho econômico. A gente percebe muito no mercado de trabalho, a quantidade de pessoas que perderam o emprego, a ocupação ao longo de 2020. A gente vem presenciando um processo de retomada, mas ainda é com muita incerteza no horizonte. E toda a questão da pandemia, do distanciamento social, da restrição de funcionamento das empresas, afetou muito, de forma muito forte, pequenas empresas ligadas sobretudo ao comércio e a serviços. E ainda existe uma incerteza em relação ao futuro, que é a questão da própria pandemia, dessa segunda onda que a gente está presenciando na Europa, nos Estados Unidos e também no Brasil. Uma incerteza em relação à velocidade de imunização da população, sobretudo aqui no Brasil. E a questão fiscal do governo, a questão macroeconômica, dos fundamentos macroeconômicos, que acaba também prejudicando essa visão do horizonte. E consequentemente, o investimento, o consumo das pessoas e o desempenho dessas micro e pequenas empresas, sobretudo aquelas voltadas para o setor de serviços, são aquelas que têm enfrentado mais dificuldade. E o que pode ser feito então? Quando a gente pensa do ponto de vista do empresário, o que é fundamental, não só nesse momento atípico de pandemia, afetando a economia de forma tão fortemente e afetando o mundo inteiro, em qualquer momento, na verdade, mas principalmente nesses momentos, é fundamental um planejamento estratégico, mesmo do micro e pequeno empresário. É algo meio que cultural no Brasil, essa falta de planejamento de uma forma geral. A gente percebe isso nas famílias, nas empresas, mas sobretudo nas micro e pequenas empresas que não existem nem condições de micro empresas, pequenas empresas, terem uma equipe voltada para uma análise de planejamento estratégico. Mas é fundamental que o próprio dono da empresa utilize instrumentos. Hoje a gente tem acesso a uma série de cursos online, presencial, MBAs, cursos no Sebrae, livros. Então, é fundamental o planejamento estratégico, quando o empresário vai, ele define quais são as metas que ele deseja alcançar, ele define como chegar a essas metas, ele define os cenários possíveis decorrente das estratégias definidas, como que isso vai afetar a demanda da empresa, dos produtos da empresa, como se posicionar naquele mercado que ela atua em relação aos concorrentes, traçar cenários possíveis, ver a viabilidade do investimento numa nova máquina, num novo equipamento, no lançamento de um novo produto. Apesar de demandar tempo, isso acaba reduzindo muita incerteza em relação ao futuro, possibilita uma série de estratégias que são importantes para o bom desempenho da empresa e o dono da empresa fazendo isso, ele vai ficar mais antenado nas variáveis que são importantes naquele mercado, no posicionamento, no público, nos concorrentes, quais são os pontos fracos que a empresa precisa atacar para chegar nos objetivos, tem que ter um objetivo de longo prazo, onde que a empresa vai querer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, pode fazer até de 20 anos, pensando que o cenário também varia, quais são as variáveis importantes da macroeconomia, qual que é o mercado que a empresa está inserida, como é que a população demanda aquele produto, as preferências têm se alterado, quais são as tendências futuras, a região, a cidade que a empresa atua, ela está em crescimento populacional, crescimento do PIB. Então, esse tipo de análise acaba reduzindo muito a incerteza onde a empresa atua e aumenta muito a probabilidade de sucesso. E quando ocorre eventos atípicos como esse da pandemia, essa empresa está muito melhor preparada e, consequentemente, vai ter mais sucesso de passar por um momento difícil e de ganhar mercado num momento de retomada. Então, planejamento, principalmente estratégico, é fundamental, mesmo para pequenas e micro empresas, para que elas tenham sucesso e possam passar por esses momentos difíceis que ocorrem de tempos em tempos. O professor Luciano Nakabachi, da FEUSP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabachi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, o que a sua coluna vai destacar nessa manhã? Leila e ouvintes da Rádio USP, me junto aos colegas Nabil Boduque e Raquel Ronique, que também possuem colunas aqui nessa nossa Rádio USP, em relação à indignação, ao repúdio, ao rechaço mesmo dessa decisão do governo do Estado em conceder uma importante parte do complexo do Parque Ibirapuera, que é esse conjunto esportivo Constâncio Vaz Guimarães, conhecido popularmente como ginásio do Ibirapuera, para a iniciativa privada. Então, é uma concessão que vai permitir a destruição de um importante marco do nosso modernismo no Brasil para um empreendimento que tem como função maior, ou objetivo maior, a comercialização do espaço público. Imaginem se gesto semelhante fosse autorizado em outras circunstâncias, em outras situações, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, no aterro do Flamengo. Se esse importante marco do nosso modernismo fosse passado para a iniciativa privada. O que a iniciativa privada faria nesse local? Quando ele exerce ali uma função incrível para uma cidade de permitir que as pessoas tenham acesso àquela paisagem e que possam usufruir não só da praia, mas também da Bahia, como também das várias atividades que ali ocorrem, sejam esportivas, sejam de lazer, ou sejam culturais, no caso do Museu de Arte Moderna. Um outro exemplo anterior ao aterro do Flamengo é a Pampulha, que foi projetada para ser esse lugar mais da classe média alta, mas que inspirou o Juscelino e o arquiteto Oscar Nehmeyer no projeto de Brasília, que ocorre de 57 a 60. Mas, para trazer isso muito próximo da gente, imaginem se a iniciativa privada fosse autorizada a intervir no próprio campus Butantan, outro marco do nosso modernismo na cidade de São Paulo. Para ficar ainda mais assustador, imaginem se semelhante gesto fosse permitido em Brasília, capital federal e marco do modernismo, não só brasileiro, mas marco do modernismo mundial. O absurdo é total. Todos esses exemplos são muito trágicos. O que é que nós podemos esperar? Mas o que mais chama atenção, nesse caso da concessão do conjunto esportivo Constâncio Vaz Guimarães, a iniciativa privada é a total falta de criatividade, de imaginação e até do espírito mesmo de projeção que a gente espera dos governantes. A nossa rica história modernista, eu diria, está pautada por governantes, sim, contraditórios, paradoxais, mas que imaginaram o Brasil do futuro, que tinham a capacidade de inspirar a população a pensar não só no aqui e agora, mas no futuro. Por que esse governo do estado de São Paulo não propôs um concurso nacional, internacional, para se repensar o uso, a função e a utilidade e a necessidade mesmo que se mostra ali de renovação, de fazer com que esse conjunto, de fato, tenha uma maior participação na dinâmica da cidade. O professor Martin Grossman conversou comigo, Leila Kiomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte. Por Martin Grossman. Fique de olho por Eduardo Rocha Professor, problemas de saúde como diabetes, a obesidade e excesso de lipídios no sangue podem prejudicar a visão? Há cerca de uma semana, a Organização Mundial de Saúde, numa recomendação clara e resumida, mostrou que em todas as faixas etárias e principalmente na vida adulta e na terceira idade, a prática de exercício é importante para manter as funções físicas e mentais. Grandes problemas de saúde em termos de número em que ocorre na população, como diabetes, obesidade e aumento do colesterol, triglicérides e outros marcadores no aumento de gordura no sangue são causadores silenciosos e de longo prazo de prejuízo para a visão. Acontece que duas expressões muito frequentes que usamos como figuras de linguagem no dia a dia, como prevenir é melhor que remediar e a ponta do iceberg que indica que à frente de um pequeno problema que vislumbramos há um grande obstáculo, devem ser consideradas quando pensamos no planejamento e na execução das nossas atividades de saúde. Muita gente se dá conta de que não está cuidando bem da sua saúde física quando tem um pequeno sangramento dentro do olho, com baixa divisão, quando tem uma ferida no tornozelo ou na ponta dos dedos que já andam meio inchados e elas não cicatrizam muito bem, ou mesmo com outros sinais mais discretos, como, por exemplo, levantar várias vezes à noite para urinar. Esses sinais podem ser considerados já como pontas do iceberg. Por baixo deles estão distúrbios metabólicos que podem vir associados ao aumento da glicemia, o açúcar do sangue, a ganho excessivo de peso, ou seja, no prazo de alguns meses ou poucos anos, aumentar mais do que 10% ou 15% do peso corpóreo total, entre outros sinais de que a saúde não vai bem. Diante desses sinais de alerta, muitas pessoas, ou em visitas médicas de rotina ou preocupados com essas discretas mudanças de hábito, agendam uma consulta médica, mas note, embaçamento visual que persiste por causa do sangramento, urinando várias vezes à noite, ganhando peso excessivo, falta de hábito, as forças pequenas, entre outros sinais, já são como pontas do iceberg. Há problemas à frente e há dificuldades relacionadas a mudanças de hábitos, readaptação e a necessidade de uso de remédio crônico. para evitar que se vislumbre essas pontas de icebergs nada saudáveis, como diabetes, obesidade e essa dislipidemia, que podem, então, levar, mesmo em tratamentos intensos, à perda progressiva da visão, entre outros testes funcionais e cognitivos, ou seja, relacionados ao pensamento, à necessidade de prevenir. E, dessa forma, voltando, então, ao nosso primeiro pensamento, dessa fala de hoje, observamos que alimentação com moderação e prática contínua e moderada de atividade física durante a semana são boas maneiras de prevenir problemas e, dessa forma, não ter que se deparar com pontas do iceberg, ou seja, sinais de doença que, aí, precisam de tratamento e atenção bastante mais considerável e séria dos indivíduos. A prática de exercícios físicos e dieta variada e com moderação podem evitar problemas de saúde crônicos, inclusive perda visual? Isso mesmo. A prática rotinária de exercícios e a limitação da ingesta calórica e, principalmente, de alimentos ultraprocessados pode ser o melhor caminho como uma atividade de vida, um hábito a ser considerado para que se evite doença crônica, acompanhamento médico e uso de medicação e, assim, de maneira mais saudável, prevenir perdas funcionais crônicas, inclusive, da visão. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de Olho por Eduardo Rocha Decodificando o DNA com Maiana Zatis Na coluna de hoje, a professora Maiana Zatis fala sobre os casos de reinfecção pelo novo coronavírus. Qual é o risco de que uma pessoa que já teve Covid-19 seja infectada novamente? Essa é uma questão que vem à tona frequentemente e que preocupa a todos. Como os poucos casos confirmados de reinfecção são noticiados na mídia com muito alarde, tem essa impressão que não é um evento raro. Mas, levando em conta que já tivemos mais de 66 milhões de pessoas infectadas ao redor do mundo, casos confirmados de reinfecção são relativamente muito raros. A boa notícia é que um estudo recente publicado pela Universidade de Oxford mostrou que pessoas que tiveram Covid-19 têm uma probabilidade muito pequena de contraírem a doença novamente pelo menos até seis meses após a primeira infecção. E como foi feito o estudo britânico? A pesquisa, ainda sem revisão pelos pares, envolveu 12.180 pessoas da área da saúde trabalhando na linha de frente contra o novo coronavírus e que foram seguidos por 30 semanas entre abril e novembro de 2020. Essas pessoas foram testadas por a presença de anticorpos tanto os sintomáticos como os assintomáticos. Professora, o que os pesquisadores observaram? Eles observaram que 89 pessoas que não tinham anticorpos foram infectadas e desenvolveram sintomas de Covid-19. Entretanto, nenhuma pessoa dentre 1.246 que testaram positivo para a presença de anticorpos tiveram Covid-19. E o teste de PCR para a presença do vírus mostrou-se positivo em somente três que tinham anticorpos, mas nenhum deles teve sintomas. E nesse sentido, é importante lembrar que se uma pessoa ainda tiver fragmentos do vírus, o teste de PCR pode se mostrar positivo embora esses fragmentos são inativos. E os casos de reinfecção? Como explicá-los? Em alguns poucos casos foi possível demonstrar que o vírus da primeira e segunda infecção era diferente. Entretanto, em outros casos não foi possível rastrear o vírus em uma suposta reinfecção. E sem o sequenciamento do vírus, é difícil explicar se houve realmente uma reinfecção ou se o vírus ficou dormente no organismo e voltou a ser ativado por uma baixa na imunidade. Na nossa pesquisa, nós identificamos um caso de uma possível reinfecção que está sendo investigado. Mas é importante lembrar que foi o único relatado em mais de mil pessoas que nos contactaram. E quando cai o nível de anticorpos? Então, já sabemos que o nível de anticorpos cai com o tempo. Mas o estudo de Oxford mostrou que pelo menos quem teve a infecção tem muito pouca chance de se reinfecitar, pelo menos os seis meses após a infecção e que foi o tempo de seguimento dessa coorte. Uma das nossas alunas que teve Covid em março com vários sintomas teve teste de anticorpos positivo logo após a infecção. Ela repetiu o teste de serologia em novembro e esse teste não detectou a presença de anticorpos, o que a deixou frustrada. Mas, novamente, isso não significa que ela não esteja protegida, pelo menos por mais algum tempo. lembrando, nossa pesquisa com casais discordantes já mostrou que inúmeras pessoas com sorologia negativa, isto é, sem a presença de anticorpos e que tiveram contato próximo com um cônjuge infectado, não se infectaram ou não tiveram sintomas. Então, o fato de não ter mais anticorpos não deve ser um sinal de alarme. Os autores do estudo de Oxford reconhecem que trata-se de um segmento curto e que a pesquisa precisa continuar. Além disso, o estudo confirma que a presença de anticorpos, que é o que se busca com as diferentes vacinas, será realmente um fator importante na proteção contra a Covid-19. Por outro lado, a segunda onda que está se alastrando pelo mundo afora poderá permitir novas pesquisas e identificar melhor se os novos casos são divididos a uma reinfecção, a presença de um vírus com novas mutações ou simplesmente pelo relaxamento das medidas protetoras. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA com Maiana Zatz.